No último sábado, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Piauí apreenderam armas, drogas, dinheiro e prenderam pelo menos três suspeitos de porte ilegal de armas e mais três foragidos da Justiça na capital e no interior do Estado. Um dos mandados judiciais cumpridos levou os militares a localizar armas possivelmente usadas em homicídios. No sábado, em Bom Jesus, a Polícia Civil deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em duas residências. Em uma das casas, o cão de detecção, Sam, localizou arma e droga, sendo logo apreendida cocaína, maconha, mais de R$ 3 mil em dinheiro trocado, máquinas de cartão de crédito, cartões de crédito, celulares e uma arma de fogo calibre .38 com cinco munições. No momento, foram presas três pessoas pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Em Teresina, também no último sábado, a Polícia Civil deu cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar na região do povoado Soninho, zona rural da capital, sendo apreendidos dinheiro e três armas de fogo. Os investigados foram conduzidos para a Central de Flagrantes. Essas pessoas foram conduzidas para a Central de Flagrantes para ser feitos os procedimentos legais. Essas armas apreendidas possivelmente foram usadas na prática de assalto e homicídio na Zona Leste. Participaram também do cumprimento dos mandados de busca e apreensão a Gerência de Polícia do Interior, a Delegacia Regional de Campo Maior, a Delegacia de Crimes Virtuais, o GREC e a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Piauí.